Não aguento mais essa quarentena. A minha sala virou uma quadra de tênis. Olha só o serviço. Isso porque tem vidro aqui em cima, tem televisão, entendeu? Não estão nem aí. Improvisaram uma rede e estão jogando o tênis na sala. Olha lá, a bola vai parar na cozinha, com tudo que é lado. Não estão nem aí com as portas, a janela é tudo de vidro. Eu falei que vai fechar a porta. É tudo vidro. E o Neguinho não quer nem saber, só quer passar o tempo. Ué, não pode sair, não é? Por causa da coroa? Então a gente arruma o que fazer. Tem quadra lá, mas se não tivesse com coronavírus, a gente iria lá. Só que como tá com coronavírus, ué, a gente improvisa. E você acha certa essa improvisação, você na minha sala? Não, não, não. Não pode sair. Na verdade, você não pode sair. Então a gente arruma o que fazer. E aí